Bom, eu venho mais uma vez aqui, vocês sabem que minha missão aqui é indicar bons filmes pra vocês da Netflix e em outras plataformas e eu venho com uma lista, pessoal, de vários filmes que eu nunca falei aqui nesse canal e você tem que ficar até o final, por quê? Porque é um filme melhor que o outro, então eu não saio desse vídeo e eu já vou começar com um filme novo de 2023 que acabou de chegar na Netflix, que se chama Helena Sabe que é um filme muito comovente, com uma história muito tocante, na verdade, é um filme novo que me surpreendeu demais principalmente porque conta a história sobre Helena, que é uma moça, uma mulher de meia idade que está sofrendo com uma doença e ela é muito dependente da filha dela ela faz tudo porque a filha dela ajuda, na verdade, devido a essa doença só que num determinado momento acontece uma tragédia, ok? e ali ela decide, mesmo com todas as suas limitações, investigar por conta própria é ali que o filme vem trazendo um debate interessante e algumas reflexões sobre velhice por exemplo, que muitas pessoas não respeitam, os mais velhos ela não é muito levada a sério em alguns momentos, tudo mas é um filme muito tocante que vai explorar relações familiares relação de mãe e filha, principalmente, através de alguns flashbacks nós vamos entender algumas situações e tudo o filme vem se costurando com uma narrativa muito intensa é um filme argentino que acabou de chegar na Netflix com atuações maravilhosas não é um filme frenético, pessoal, é um filme mais intimista mas pra quem está procurando um bom drama, acabou de chegar na Netflix Helena sabe que vale a pena demais gostou desse? fica comigo até o final desse vídeo porque os outros estão demais, beleza? fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? comigo tudo muito bem? muito melhor com você aqui, na verdade meu nome é Dimas vocês estão em mais um Invasão Dimas é com muito prazer que eu venho trazer bons filmes pra vocês na Netflix então fiquem comigo até o final porque o próximo é um filme que eu indiquei muito tempo lá no canal já acho que foi faz uns 4 anos que eu falei desse filme uma vez uma vez só que se chama Aniquilação de 2018 com a Natalie Portman que ela está sensacional no papel é um filme de ficção com suspense que até flerta um pouquinho com o terror disse flerta, não é filme de terror mas é um filme que tem momentos muito tensos e dramáticos em torno de uma história muito interessante que envolve ali uma expedição liderada por ela inclusive que é uma cientista que é convocada ali é convidada pra explorar ali junto com outros cientistas é sobre a floresta e sobre o mundo que está acontecendo no mundo principalmente com a natureza está acontecendo umas coisas muito bizarras e inexplicáveis e o filme ele vem explorando também outros temas através de flashbacks e com uma narrativa muito intensa e muito envolvente sim, o filme ele tem um final que divide opinião mas eu gosto demais desse filme ele tem 6.3 de nota no MDB e 78% de aceitação de público e está na Netflix é um filme totalmente esquecido pelas pessoas na Netflix Aniquilação principalmente o aspecto visual eu acho maravilhoso esse filme pessoal, só pra lembrar vocês eu deixo sempre a listinha de tudo lá no final do vídeo com os nomes e datas pra o seu maior conforto caso você queira printar no telinha lá final vai lá pro fim mas eu convido você a ficar comigo porque o próximo é um filme muito bom também que se chama Sintonizada em Você e é um filme muito bom se você quer uma pegada mais drama com romance uma história muito tocante muito motivacional também uma história até certo ponto inspiradora e muito fofa pessoal pra você que curte dorama você vai gostar demais porque a história aqui é sobre dois jovens Mi Su e Ri Yong ela é uma moça que trabalha na padaria da família da falecida mãe tudo criada pela tia e tudo mais e um dia entra esse jovem na padaria eles acabam tendo uma conexão espontânea ali ele estava num reformatório acabou de sair de um reformatório ele desenvolve uma conexão afetiva muito grande só que depois de um certo tempo acaba acontecendo como se fosse o passado do cara atrás dele ele acaba ali cometendo uma coisa acaba... enfim as coisas acabam se intensificando só que o filme ele vem explorar o tema amor e que independentemente do tempo e do que esteja acontecendo pode ser que o amor supere diversas coisas o filme ele mostra principalmente em torno do tempo que vai se passando em torno desse filme é muito bom um filme gostoso de ver cativante com personagens muito carismáticos e uma história muito, muito boa pessoal está na Netflix e também tem lá os seus 80% de aceitação de público sintonizada em você agora se você quer uma coisa mais frenética mais frenética só que frenético mesmo vai ser o seu like então já deixa o seu like antes de mais nada se você chegou até aqui e gosta do canal gosta do meu trabalho aqui no Invasão então manda o seu like que ajuda demais e é lógico se inscrevam nesse canal também mas o filme que eu vou te indicar agora é Zona de Confronto pensa num filme frenético esse filme é uma verdadeira panela de pressão na verdade a ponto de explodir a qualquer momento quanto mais você assiste mais você fica viciado nesse filme porque você quer realmente saber onde vai parar essa história que mistura drama com ação e com reflexões sobre sociedade entre vários outros aspectos também a história é sobre dois patrulheiros da polícia na verdade eles acabam entrando num bairro que já está passando por uma situação muito complicada devido a uma ação da polícia que aconteceu uma coisa lá e eles acabam fazendo uma batida policial ali e acaba ali gerando um confronto especialmente com os moradores é ali que tudo vai se intensificando em torno desses policiais um um pouco mais contido o outro policial um pouco mais explosivo e pessoal pensa num filme tenso intenso que você vai ficar viciado do início ao fim é zona de confronto porque realmente ele entrega uma boa história que mistura suspense com ação e com diversos momentos ali bem intensos e você vai gostar demais assistam esse filme na Netflix e o próximo que pra mim é o melhor da lista é um filme muito cativante que eu gosto demais pessoal é Antônia Uma Sinfonia é um filme que ainda está na Netflix logo ele vai sair é um filme que tem uma temática de época maravilhosa com uma ambientação uma construção de personagens incrível pessoal o filme ele conta uma história real na verdade do que seria ali a história sobre a primeira maestrina da história que é Antônia e vai contar a história jornada dela de como ela se tornou maestrina desde a infância o sonho que ela tinha em tocar piano em chegar mais próximo de tudo aquilo que é um mundo predominantemente ali dominado mais pelos homens na verdade é ali que você vai entendendo toda a história que ela passou em torno de toda a jornada dela inclusive passando por preconceitos ela não era muito levada a sério justamente por ser mulher num mundo predominantemente dominado por homens e ela é muito carismática muito lutadora uma história ao mesmo tempo que é inspiradora ela nos mostra ali um conceito uma história real pessoal sem querer pregar lição de moral simplesmente contando a história do jeito que ela foi de uma forma muito magnífica muito inspiradora além do que a parte visual do filme é sensacional você vai se apaixonar por Antônia Uma Sinfonia que está na Netflix gostaram dessa lista? olha eu espero de coração que sim agora se essa lista não te ajudou a lista que vai servir para você pessoal é essa daqui de filmes muito bons com finais surpreendentes e todos você precisa assistir porque são filmes indispensáveis ok? e agora vou pedir logicamente que você compartilhe esse vídeo com um amigo então compartilha aí com um amigo que você vai ajudar demais o nosso trabalho continuar crescendo aqui no YouTube a gente precisa muito de você beleza? espero que vocês tenham gostado fiquem comigo nesse canal um beijão no coração de todos até o próximo vídeo e é nóis e é nóis é nóis A CIDADE NO BRASIL